Olá, você que acompanha o canal CGN aqui no YouTube, nós continuamos acompanhando a apuração dos votos da eleição do Conselho Tutelar aqui do município de Xangrante. Agora, seis urnas apuradas com os seguintes resultados parciais. Irmão Rodrigo, 881 votos. Cristina de Juvenal, 760. Irmão Paulo, 752 votos. Jerônimo Varela, 693. Solange, 656. Esses os titulares. Os suplentes, Vera de Gilvaldo, 654. Elane Xavier, 496. Márcio Treinador, 295 votos. Dione Carla, 249. E Pastor Márcio, 248 votos. Restam agora quatro urnas para então definir a eleição do Conselho Tutelar do município de Xangrante. Outras informações daqui a pouquinho aqui no canal CGN.